O garoto literalmente voa para alcançar os objetivos, mostra uma habilidade que mais parece coisa de cinema. O pequeno Samuel tem apenas 10 anos, mas não se engane com a aparência de fragilidade deste menino. Ele é um gigante quando o assunto é taigendo. O esporte para mim é tudo. Você ganha experiência, conhecimento, respeito e esporte para mim eu amo. Samuel treina nessa academia na região norte de Goiânia. A rapidez dos golpes com as mãos e os pés já lhe renderam várias conquistas. Já ganhei mais de 16 medalhas, 20. E já ganhei Grand Islã, Brasileiro, Centro-Oeste, Goiânia. Falta o Pan-Americano? E o Pan-Americano a gente está em busca. Mundial também. Samuel é um daqueles meninos prodígios das artes marciais. Começou no Taekwondo ainda aos 3 anos e meio. Mesmo ainda precoce, já mostrava um talento natural para o esporte. Interessante que ele começou com 3 anos e meio, né? E já nasceu com o Dom. E ele vem evoluindo desde pequenininho, a gente vem vendo a crescente dele. E hoje com 10 anos, é um atleta infantil que desponta. É um atleta que tem chamado a atenção no Brasil, na categoria dele. E tem tudo para deslanchar mais para frente. Samuel venceu recentemente em Santa Catarina o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, categoria infantil. O resultado credenciou o garoto para o Pan-Americano, que será realizado em outubro na Colômbia. E para o Mundial em novembro, o país ainda vai ser definido. Mas esses devem ser os maiores desafios do pequeno atleta, que apesar do talento, ainda não tem um patrocinador. O que está faltando mesmo realmente é aquele apoio financeiro e tudo, e a gente está correndo atrás. Mas um atleta é excepcional. A disciplina, a técnica dele, o empenho, gosta de treinar demais, 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 muito mesmo. As despesas com a viagem giram em torno de 20 mil reais. Dinheiro que os pais de Samuel não têm. Mas para realizar o sonho do filho, Anderson começou a vender rifas e contar com a ajuda de amigos. Estamos correndo atrás, tanto é que entramos em contato com a Record para ver se conseguimos atingir os empresários que têm em mente de adotar um atleta, de ajudar a realizar um sonho, porque é um Pan-Americano e ele é o único goiano que vai. Até outubro, Samuel tem um longo caminho pela frente, cheio de expectativa. Que ele encontre pelo trajeto o apoio que precisa para continuar vencendo no esporte.